Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Hoje vai ter show que eu vou esperar Por você meu príncipe que eu quero amar Então toca pra mim, me faz delirar O som da galera vai fazer você dançar Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Meu amor, Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Fruto Sensual A noite não tem fim e pra você vou cantar Com todas as palavras e em teu olhar Pegar na tua mão, me envolver na praixão Com Príncipe Negro e o fruto sensual Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Meu amor, Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar E convida você pra dançar E convida você pra dançar Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Então chega assim, sorrindo sempre, dançando pra mim demais Ao som do Príncipe Negro Ao som do Príncipe Negro Ao som do Príncipe Negro A revelação da música para em si Príncipe Negro E convida você pra dançar